Prestem atenção nessa apreensão. Mais de 100 tabletes de maconha e outros 3 de cocaína acabaram sendo apreendidos dentro de um carro que estava sendo transportado em um caminhão cegonha. Essa droga foi encontrada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal que ocorreu na BR-101, no município de São Sebastião. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu trazer o Alangarci ao vivo nesse exato momento, porque a gente quer saber se alguém foi preso. E graças à astúcia da Polícia Rodoviária Federal, acabou descobrindo que um dos carros que estava na cegonha, a cegonha estava levando alguns carros usados, enfim, transportados de um lado para o outro, e dentro deste carro ele acabou encontrando drogas, como no caso 100 tabletes de maconha, outros 3 de cocaína, dentro dos pneus e também nos forros das portas. Alangarcia, essa operação, além dessa grande apreensão, alguém foi preso, Alang? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo. O motorista do caminhão foi detido para poder esclarecer o que estava acontecendo. Uma droga, muita droga, dentro do carro que ele estava transportando nesse caminhão cegonha. O delegado Sidney Tenório com a gente aqui para trazer algumas informações, informações que possam ser repassadas, porque estão investigando o que está acontecendo. Delegado, boa tarde. Aliás, bom dia para o senhor. A operação da Polícia Rodoviária Federal, estão sempre nas BRs, fiscalizando os veículos que passam e deram de cara com essa quantidade de droga. Costuma acontecer isso sempre, o pessoal transportando nesse tipo de veículo? Bom dia. A gente estava com esse trabalho, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal aqui da DEIC, bem como com o serviço de inteligência da própria Secretaria de Descanso Público. Nós fazemos com frequência esse trabalho, assim, a gente escolhe um dia, um determinado dia, quando o fluxo de droga está relativamente alto aqui na capital. A gente escolheu o dia de ontem, né, para fazer aquele patrulhamento em toda a rodovia, né, foram parados alguns veículos. E nesse caso específico, né, chamou a atenção naquela cegonha, um carro, assim, bem velho, né, uma Paraty ainda com aproximadamente mais de 20 anos de uso, e simplesmente transportada num veículo, num carro, que você sabe que às vezes a gente até brincou na hora que fez a apreensão, que a... acho que o frete estava sendo mais caro do que o próprio veículo. Então, assim, chamou a atenção aquele carro ali, os policiais fizeram uma revista em outros veículos também, mas naquele carro específico havia a quantidade de drogas que vocês viram, né, aproximadamente 100 tabetas de maconha, 3 de cocaína. E, assim, agora, a partir de agora, investigar, né, saber para quem ia essa droga, saber de onde vinha essa droga, né, o motorista, ele é autuado, mas é mais aquele trabalho de mula, né, assim, muitas vezes ele nem sabia, né. Então, assim, para trabalhar agora para quem vinha, quem mandou, né, assim, para a gente saber, porque com certeza quem mandou essa droga é uma pessoa que tem um potencial bastante grande, né, porque não foi uma quantidade pequena. Motorista, o que é que ele conseguiu falar para os senhores, o que é que o senhor pode trazer para a gente? Ele sabia que aquela droga estava dentro daquele carro ou realmente foi só, como se chama, né, no meio, foi só uma mula, enfim, não sabia de nada, estava na cabeça dele fazendo o transporte do veículo? É, nesse caso específico, né, assim, ele disse que não sabia e, assim, nem no trabalho de mula, né, porque a mula mesmo, oficialmente... Sabe o que está transportando, né? Isso, a mula é aquela pessoa que é contratada para fazer esse trabalho, né, esse transporte que muitas vezes é feito num ônibus, né, ou feito em outro tipo de veículo. Nesse caso específico, houve a contratação de um transporte, de um veículo do sudeste para cá para o nordeste, específicamente no Maceió, e havia droga no carro, assim. E como eu volto a falar, né, é importante, né, o patrulhamento, a Polícia Rodoviária Federal nos ajuda bastante, sempre que nós decidimos naquela determinada data ir para uma rodovia federal para fazer abordagem a veículos, né, A gente faz muito também aqui na questão da BR-104, onde vem muita droga daquela região ali do Polígono da Maconha de Pernambuco, mas especificamente nós precisamos fazer esse trabalho lá, na região de São Sebastião, né, na BR-101, justamente que pega esses veículos que vêm do sudeste, né, da Bahia, para fazer abordagem. Nesse caso específico, chamou bastante atenção esse veículo. Quando foi feita a abordagem, infelizmente, né, houve a apreensão e a gente evitou bastante drogas já aqui na cidade de Maceió. Já sabe dizer, diante das informações do motorista, se essa droga vinha do sudeste ou vinha da Bahia? Ela vinha do sudeste, vinha especificamente na cidade de Maceió, né, isso aí a gente sabia, porque o carro era para ser deixado aqui na cidade de Maceió. A gente vai trabalhar agora justamente para saber para quem vinha, né, porque é importante saber provavelmente para quem vinha. Quem iria fazer esse resgate desse veículo é, possivelmente, a pessoa que iria, né, traficar a droga aqui na cidade de Maceió, bem como trabalhar quem foi que contratou esse serviço. Agora é um trabalho de investigação, a gente pode falar muito pouco. Bom, nós acabamos perdendo o sinal com o Alan Garcia, que falava agora ao vivo com o delegado do torcedor Antenorio, da DEIC, porque foi uma parceria da DEIC junto com os policiais rodoviários federais. É um momento em que o policial federal corta o pneu dessa Paraty, né, voltamos agora. Agora sim, Alan, restabelecido o seu sinal, você já está no ar conosco ao vivo. Retomando aqui, delegado, agora o que acontece com o motorista? O motorista foi atuado em flagrante, né, assim, assim, pelo crime de tráfico de drogas, né, na modalidade de transportar, né, ainda que ele alegre que não sabia, mas a gente sabe, assim, foi feita a apreensão, a materialidade do crime estava no carro, né, assim, Ele era a pessoa que estava transportando a droga, né, vai caber ao Poder Judiciário ver até onde vai a culpabilidade dele, né, realmente se ele sabia, se ele não sabia, ele alega que não sabia, mas pelo menos a gente tem que fazer o flagrante do tráfico, né, o tráfico não vai transportar entorpecendo, então assim, foi feito o flagrante e agora é aguardar. Mas o mais importante é dar continuidade na investigação para saber quem enviou e quem iria receber essa droga, porque com certeza faz parte de alguma organização criminosa que manda droga aqui para Maceió. Delegado Sidney Tenório, muito obrigado pelas informações do senhor. A investigação começa a partir de agora, Wilson, com a apreensão dessas drogas, com a prisão do motorista, do caminhão, por mais que ele alegre que não soubesse de nada, vai ser enquadrado aí pelo transporte dessa droga. Como disse o delegado, cabe à justiça decidir realmente o que é que vai acontecer com ele daqui para frente. O mais importante é descobrir quem mandou essa droga e quem ia receber ela aqui em Maceió. Vamos aguardar o restante dessa investigação. Eu volto com você. Muito bem, Alain. E até o documento do carro, né, porque até porque para ser transportado tem que ter documento do carro para saber e tudo mais. O que chamou a atenção é que o carro era bastante antigo, né, e como disse o doutor Sidney, o frete não é barato, somente do sudeste para o nordeste, é uma distância grande, o que é complicado. Vamos aguardar então as investigações e saber para quem seria entregue esse carro, como é que esse carro chegaria aqui, alguém que teria interesse de receber essa droga. A polícia vai daqui a pouco dar essa resposta e nós vamos acompanhar. Obrigado, Alain. Agradeço ao torcedor Intenório também pela sua participação conosco e as informações importantes aqui com o nosso fenômeno. Fica alertando. Fica alertando.